Vamos lá Que foi, velho? Quando os caras ficam vendo o vídeo Desconcentrou, filha da puta Esse super daí é muito foda, velho Mas não faz nada, velho Só um taunt, o super do... Nossa, foda Nossa, chupa essa então Você viu, eu queria até desistir agora Pô, mano, eu não queria errar esse UFA, velho Fica a pena você errar esse UFA aqui Você deu 260 Deu 1 milhão de 360 Que menor que isso Foda 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 O O Grata Com